Fala galera, tudo bem com vocês? Voltei pra mais um vídeo no canal! Se você não é inscrito, se inscreva agora e me siga no Instagram que está aqui para acompanhar meu dia a dia em tempo real. E hoje eu voltei pra fazer um vídeo divertido. Como vocês viram nos últimos vídeos, tô morando aqui nesse apê de república pra poder resolver as coisas do pódio. Cada dia eu fico mais aqui, menos na minha casa. Conheci os novos vizinhos, fiz amizade com alguns, achei outros meio folgados, mas ok, né? E os meninos foram bem sem noção com a minha nova amiga, que é uma das vizinhas. Ela é Letícia e eu liguei pra ela. Peguei o WhatsApp dela aquele dia, peguei da Karina também, fiz amizade com as meninas e chamei ela. Falei que eu tava aqui no apê hoje, pedi pra falar com ela, pedi pra ela me encontrar aqui no hall, porque eu quero conversar com ela longe dos meninos. E aí agora eu tô esperando ela chegar, porque eu vou chamar ela pra trollar eles comigo, já que eles ficaram todos alvoroçados com ela aquele dia. E vamos ver se ela vai topar, né? Então vamos esperar ela chegar. Eu acho que ela já deve tá vindo pra cá, porque ela falou que tava no apê dela, já já ela descia pra me encontrar. Então, ela chegando, vou propor uma ideia pra ela e vocês vão descobrir junto com ela o que eu tô querendo fazer. Ela chegou, olá! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, tudo bem, vou te ver de novo. Que bom. Senta aí, nem estranha, tá? Que eu sempre gravo, você vai acostumar com essa rotina minha de postar meus vlogs na internet. Aprendi com uma amiga minha, a Bia, e agora eu sempre estou aqui, mãe. E eu tive uma ideia. Os meninos aquele dia foram meio sem noção, né? Com você, principalmente. Sororidade feminina. E aí, como é o cara novo? É nóis, ó. Garotas unidas. E aí, tchau, boys. As cestas dos anos, né? Gostei dela. Eu acho que ela vai topar. Eu tava contando aqui no vídeo que eu tive uma ideia pra trollar os meninos e eu ia chamar você pra me ajudar. Você dá pra cá pegar essa reação. Vamos ver se você topa. Minha ideia. Você viu que aquele dia, né, eles ficaram todos alvoroçados quando viram você lá de toalhinha indo tomar banho na nossa casa. E o Tiago até foi muito folgado, aquele vizinho, chamando você lá pro date dele. Enfim, vamos ver o que vai rolar disso aí. Mas eu vi que eles acharam você gata. Fato, né? Então eu pensei em dar uma trollada. Vamos lá. Que tal você aparecer lá bem gata, assim, se troca, volta com um pouquinho de academia. Adoro. Nem sei na atenção. Ah, e eu vou pegar uns sorvetes, umas coisas que eu tenho em casa. Você já vai dar uma seduzida nos boys. Vou deixar você estrategicamente ali na cozinha. E conforme... Vai ficar sensualizada com sorvete, né? Isso. E já que a minha casa cheia de gente mesmo, toda hora que eles moleque estão lá... E eu vou tomar banho... Vai tomar banho? Não nada, de toalha. Eu chego lá e eu atravesso todo esse round de toalha. Uh, não. Banho hoje não precisa. Mas vai gata. Vai gata. Dá uma sensualizada. Que eu tenho certeza que eles vão azarar você. Porque eles te acharam gata. E aí... Aí a gente vai aprontar com eles. Se eles derem mole pra você. Se eles vierem daí em cima de você. A gente vai, ó... Causar. Você topa? Topa. Vamos. Então vamos fazer isso? Vamos ver se eles caem na pegadinha? Então fechou. Vamos ver. Vamos zoar eles hoje, né? Então vamos. Eu vou chegar em casa. Você já chega em sequência. E eu vou gravar. Eu vou gravar escondido, tá? Eu vou lá em casa. Eu vou trocar de roupa rapidinho. Colocar aquela roupinha fit. Aí você me encontra no meu AP? Fechou. Ai, chegou a amiga. Que bom. Ai, olha o look dela. Dá uma volta. Gostei. Vai seduzir os boys com certeza. Com certeza vai dar muito bom. Ó, eu já pensei em tudo. Tem dois picolés ali na geladeira. Eu vou... Você leva eles pra cozinha. Eu já deixei tudo preparado. Vou te mostrar. Vem comigo. Ó, depois você pega o picolé na geladeira. Tá, revisão. Tá, aham. Aí aqui, ó... Eu já deixei separado, ó... Duas coisinhas tortinhas de chantilly. Que basicamente você vai seduzir esses boys com o sorvete. E aí, banca bem sedutora mesmo. E aí, a hora que eles quiserem, você tipo pá. Pá na cara. Vamos ver se eles vão cair. Vamos ver se eles vão dar em cima de você. Se eles vão cair no sofá de dar em cima, você vai dar tortada na cara deles. Fechou. A hora que eles acharem, você vai beijar, alguma coisa assim. Um beijinho e... E pá. Isso. E aí, pra não ficar muito óbvio, eu vou ficar filmando escondida. Fechou. Um tá no quarto e o outro tá mexendo no celular ali na sala. Então eu vou ficar escondidinha, tá? Já pega o sorvete ali, pra você já... Tipo assim, uuuh, tô... E eu vou ficar escondida. Agora é contigo, eu vou ficar só filmando. Vamos trovar ele. Tá. Tudo bem com você? Tudo bem? Tá calor, né? Nossa, isso é... Tá um sorveteinho? Ai, eu quero. E aí, tem um pouquinho. Vamos pegar um pra você? Tem mais água? Tem. Nossa, tá calor de hoje. Uhum. O que você tá achando desse calor? Vem cá, tem. É, 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 é... Deixa eu me escolher. Vem aqui, eu pego um pra você. Vamos ver o que é esse. Esse. Esse? Feche o olho. Feche o olho e abra a boca. Feche o olho e abra a boca. Aham. Feche o olho e abra a boca. Você tá aqui? Que isso? Você nunca fez isso. Trolagem, trolagem. Vai, seus safados. Um caiu, um caiu, um caiu. Vocês não podem ver mulher, né? Vocês não podem ver mulher. Não pode ver mulher, olha isso. É, é uma lição pra vocês. Fala muito a sorte de vocês. Fala que esse daqui tá muito gostoso. Ó, como a gente é boazinha, eu vou te chamar agora Pra você... Ui, tem chantilly em todo caso Vou te chamar, tá muito engraçado Eu vou te chamar pra você se esconder comigo aqui, no paredão E a Letícia, agora, vai fazer a mesma trollagem com o Moroni, né? Vamos ver se ele vai cair, né? Que ele é mais serião, ele é mais na dele, vamos ver Tá, vamos se esconder Vem, Biel Eu deixo, eu deixo você lavar a cara, vai Eu deixo você lavar É, chama ele, chama ele, eu acho que ele tá no quarto Chama ele e fala assim, ai, quero conversar com... Vamos limpar então, vamos limpar a cena pra fazer com o próximo Vamos ver Oi Vem aqui no fogo um pouquinho, por favor Oi Por quê? Ah Eu vim aqui porque eu tô com valor na minha casa Você não tá achando? Você tá aqui, pô Ué, cozinha E você não tá muito calor? Você tá de roupa É? Eu tô com tanto calor Eu queria te amar pra tomar um sorvete comigo Não gosto aqui, eu tenho uma surpresa pra vocês Fecha o olho Fecha o olho É uma surpresa pra você Fecha o olho Não vai durar Não vai durar Seja bem-vindo ao grupo A gente não vai fazer amizade com você agora Senta assim, pegando o cedo ao grupo Ele ficou bravo Ele ficou bravo Ô Moroni, cedo é bravo? Cedo é bravo? Volta aqui Senta-se iniciado no grupo, vai Mulher, me sujaram a minha cara inteira Você não tá entendendo E você já limpou? Por quê? Por quê? Sujou a máscara, Moroni? Trolagem É trollagem, meninos Afinal, todo mundo ficou comentando aquele dia Da Letícia de toalha Eu chamei ela hoje pra dar uma trollada com vocês Que a amizade se cria assim, não é verdade? Trolando os meninos Eu só queria um sorvete ainda Tem mais uma geladeira Vai pegar um sorvete na geladeira Quem vai ganhar um sorvete hoje é ele Meu Deus A roupa dele, coitado Sua boca tá suja, Letícia Olha Você vê que a pessoa tava comendo também E eu foi o mais safado Que ele já tirou até a blusa O Moroni ainda foi firmão Sério, como sempre Foi trollagem, tá, gente? De boas-vindas às meninas no apartamento Eu garanto pra vocês que isso vai ter volta Eu garanto pra vocês que isso vai ter volta Vocês vão ver Aguarda, vocês vão ver Se tiver volta, eu tô em troco É, já teve, né? Eles aí querendo te usar no rolê lá do Thiago Querem usar a gente, a gente usa vocês Pode usar, não tem que usar Ah, tá vendo? Não, não, não Antes que role mais tortada E sobe até pra mim Olha o chão Meu Deus do céu Tem chantilly Tem que limpar A camiseta dele já era É bom pra quebrar a seriedade desse cara A gente ia brincar com ele A gente vai te falar A reação aos seus olhos, né, Moroni? Ó Deixa eu mais pra gente Gente, é isso Se você gostou da trolagem com os meninos Deixa aqui nos comentários E logo a gente volta, tá bom? Beijos e tchau 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 Tchau